Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais um visual da trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês a corridinha Fuck Your Ride 6 Estou aqui com a galera na cal, estou aqui eu e o Titz Fala Titz E aí galera, boa tarde O Brandon Fala aí O Luiz Fernando Fala aí galera Também temos aqui o Felipe, fala aí Felipe E aí Gagueta Então vamos aqui continuando essa parada, se é que não vai dar pó Porque está carregando aqui o total da pedra, tipo escondido da polícia Caiu mais um, mas o bagulho acho que agora foi Esse, lembrando que essa corrida vai estar na descrição, certo? E esse é o Ride bem bacana, coloquei corrida ponto a ponto fantasma Pra não ter problema aí, cacho parado Então vamos que vamos, chão pode parar, nego Que o bagulho é louco Pra você que acompanha o canal e não sabe, as lives de terça-feiras voltaram As lives de terça-feira estão bombando Ontem nós batemos mais de mil likes aí no horário da live Então, se caso você não sabia ou é novo no canal Eu fazia toda terça-feira lives e agora eu voltei com as mesmas Então você já está mais do que convidado terça-feira que vem A partir das 22 horas pra você encostar na live, nego Que o bagulho é louco, é só zoeira never ends Respondendo todos os inscritos Ah, vai se fuder que eu tombei esse carro aqui Na medida do possível, certo, mano? Então vamos lá, colar na live, ajudar aí Deixa o data chegar a meta de 100k Que o bagulho já está bem próximo Falta apenas menos de 12 mil inscritos Pra gente chegar à época marca de 100k de inscritos aí no canal Então vamos lá Acelerando forte aqui, que eu dei uma vacilada A gente estava em primeira ali, nego Dei uma tombada e agora já voltei Em nono, o bagulho é louco Vocês estão na calma aí, pode falar também, tá, cara? Totalmente normal, né? É, normal é ser o Forever's Sua bunda magrela, velho É o esperado, né, Dan? Ô, nego Oito, sete, aí, já passei dois já Só no ride ele já passei dois O cara já coloca o fantasma Pro pessoal não rodar ele, né, velho? Não, lógico, mas eu sou alvo Vai dar mole Os caras, tipo, vivem pra isso, cara Tem uma rapaziada que vive pra isso Só quer rodar quem tá na corrida ali Os youtubers Agora eu não entendo Os gringos Os caras param pra eles passarem Acho que é combinado esses bagulho aí Esses canais de corrida Eu sei que um canal de corrida aqui Que o cara derrubou todo Ele é o maior ruê, tá ligado? Ele é espanhol Ele é o maior ruê, tá ligado? Ele derruba todo mundo Porém Ninguém derruba ele, velho Ele vai e o cara tá lá, tipo, se matando, tá ligado? O cara tá lá se matando Pra poder fazer a curva Ele vai dar um totózinho Quando ele vai fazer a curva Os caras, tipo, tudo para Do lado dele lá Falei, olha aí, gente Isso aí é combinado Ele deve pagar alguns Alguns dólares via Paypal Pros caras aí, nego O abelhoco, vai É tudo combinado, né, mano? Ele, pelo menos, faz o vídeo Já combinando antes, né? Ah, mas não tem graça Olha lá, pipocou mais um Já cai pra sexta, hein, nego? Já cai pra sexta Já tô na bota do que tá aqui, hein? Se der aquela ramelada Aquele corocotuca No tu caracatica No tu caracatica Ela vai vacilar aqui, ó Vai cair, ó Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Sangue da puga-choca Sangue da puga-choca Deu aquele vacilo Deu aquela freada errada, aí, nego Opa! Vamos lá Passou-se Opa! Boa! Boa que eu tenho caracatica O que você falou, Felipe? Não entendi Opa, não perdi posição, não Ah, o quê? O que foi? O que você falou, aí, nego? Calma, eu vou perder Calma, não, eu falei que eu ia passar Não falei que eu ia ganhar Passar na sua frente, aí, nego E, caralho Entrei no lugar errado Eu não acredito Chupa! Porra Capotations monstruosas ali Dei uma vacilada Foi querer fazer a curva Mais do que curvânicas ali Mas o baguinho não rolou Então, vamos lá Acelerando forte Lembrando que o link dessa corrida Está lá na descrição Caso você quiser Jogar com seus brothers Ela é apenas pra Playstation 4 Não temos para Old Jim aí Não temos para Playstation 3 E também não tem o link Nem pra Xbox One Nem pra Xbox 360 Apenas pra Playstation 4 O link está na descrição Joguem aí Também lembrando Se você não tiver Nenhuma criativa Bacana Pra jogar umas corridas aí A minha criou Ainda tem 400 vagas, nego É só chegar Adicionar aí O link dela Tá na descrição Entra lá E faça parte da família Vai recair esse data Com o baguinho aqui É louco É, Jesus Meu Deus do céu Mano, toda hora Meu carro rebola mais Do que pirulito Na boca de banguela Aqui, tio Vai se foder O baguinho é louco, nego Olha lá Nossa, o maluco Você acha que o Bion conseguia passar Esse R-Ride aí? Ai, isso aqui é facinho Isso aqui não é bem um R-Ride É um meio espiral, né? Os caras agora estão fazendo só R-Ride Com essas rampas doja aí Doja Caralho, tá todo mundo ali, velho Se não tivesse dando umas vaciladas Eu posso ainda chegar Vim primeiro, nego Mentira Só que não Todo mundo nessa curva aqui Olha lá Olha o rapaziada Saindo tudo do baguinho É isso aí, galera Vamos terminar em sexta É o que tem pra hoje Não tem mais nada aí Só pra deixar os negastinhos aí Como eu tinha falado É o de sempre, né, mano? É, tá bom, velho Não tô mandando em sexta Ótimo Os caras são tudo a uma vendida Você olha lá Os caras, tipo, jogaram 4.500 corridas Tá bom Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação Se você gostou mais ainda Volta lá no Facebook Se você viu pelo Facebook Dá aquela compartilhada Que isso aí ajuda muito no canal aí Queria agradecer a presença do Tids Do Brandon Do Luiz Fernando E do Felipe Dá um tchau aí, galera Valeu Então é isso Desde já, meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bonas gostosas e gordas E fui Ui, chupa Brandon Internet da podaria